Um dos estreantes deste ano é o argentino Christian Bernardi, de 32 anos. Joga no FC CON desde 2017, onde conquistou a taça da Líria em 2020-2021. Seu custo de emprego de 100% é de US$ 200 mil e ele estará com PC até 31 de dezembro de 2024. Novas contratações chegam, horários relaxam e as vitórias retornam. Aguarde a chegada de Bruno Pacheco para assumir de imediato o título para o cargo. Com a saída de Juninho Capixaba, o titular. A posição de lateral.